Parabéns pra você, saudável e querida, Muitas forem e salveu pra você, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Muitas forem e salveu pra você, 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 Parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário aqui! Que cogoio! Que cogoio! Parabéns! Vamos fazer aniversário antes de nada! Tchau! É Pique! É! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-Ti-Bom-Rap! Tchau! Tchau! É! Ela tá chorando! Tchau! Tchau! Aêêêêêêê! Vem como ela!